Olá, aqui é o Estácio da B4A e eu quero apresentar para vocês um case do nosso serviço FB Produtividade. Um produtor de jataí em Goiás realizou análises microbiológicas do seu solo. As áreas dele são cultivadas com o sistema soja-milho. Ele coletou uma amostra numa área de referência da sua produtividade que produziu 92,3 sacas por hectare em 2021-2022 e coletou uma outra amostra e uma área de 100 hectares onde ele desejava melhorar a sua produtividade porque produziu apenas 72,3 sacas por hectare. Vamos ver na plataforma como ficaram esses resultados. Onde tem o R podemos ver as informações da área referência de maior produtividade e onde tem o A fica o resultado da amostra avaliada de menor produtividade, a qual queremos melhorar. Nós vimos que as amostras de menor produtividade apresentou o menor índice das funções de produção de ACC de aminase, que é a tolerância seca, a disponibilização de nitrogênio, disponibilização de fósforo, controle de fungos fitopatogênicos. Podemos ver também uma menor biodiversidade de fungos e de bactérias. Além disso, uma maior quantidade de gêneros patogênicos e uma menor quantidade de gêneros benéficos. E com isso, o produtor pode tomar melhores decisões para esta área com base nas nossas indicações. Vamos ver então o que ele aplicou. Usou produtos biológicos como Tricoderma harsanium, Bacillus subtilis e melhorou algumas práticas agrícolas, melhorando o teor da matéria orgânica no seu solo. Colocando um mix com três plantas de cobertura, braquiária, trigo morisco e crotalária. Além disso, ele não realizou o revolvimento do solo. Após esse manejo, agora na safra de 22-23, nesta mesma área, o produtor passou a produzir 76,9 sacas por hectare. É possível ver também que os índices das funções relatadas aumentaram, o que mostra que esta área está com uma melhor saúde do solo. Com isso, podemos ver um ganho de incremento de 4,6 sacas por hectare. Como ele vendeu a soja a R$ 139,50 a saca, teve um incremento de R$ 641,70 por hectare. O investimento com as análises foi de R$ 23,60 por hectare. Com isso, ele teve um acréscimo no seu lucro líquido de R$ 618,10 por hectare, o que representa um aumento de R$ 61.810 em todo o talhão. É o FB Produtividade direcionando o seu manejo para maiores produtividades. Música Música